Bom dia para todos. A partir de agora, essa aula de ciências, não é certo? Ela é excepcional comigo, claro, né? A gente vai começar a fazer a resolução das páginas que foram para casa a partir da página 45 de ciências, ok? Lembrando que a matéria que a Samanta aqui, ela está se recuperando e provavelmente a semana que vem ela já começa a voltar com vocês, certo? Em nome de Jesus, essa semana que vem já está bem melhor, vai estar melhor e ela vai estar no nosso meio, de volta, certo? Eu vou pedir para vocês, eu vou pedir algumas ajudas, eu vou pedir para vocês me ajudar em sacar as coisas, por exemplo, por favor, evitem o chat, evitem a conversa, ó, tem gente conversando, é para dar dois curtinhos, três curtinhos, faz perguntas, evitem, gente, por favor, prestem atenção, eu vou tentar o máximo ajudar a ter a Samanta, então eu vou ser muito rápido com relação a isso, eu vou ser muito rápido. Aí vocês ficam no chat, aí eu digo, vou passar a página, é quando eu passar a página, vocês ficam falando, não, tio, volta lá, não, tio, terminei já não, não terminou por quê? Não terminou porque eu estava digitando no chat, tá certo? Então, por favor, é sério, eu estou aqui para tentar, gente, dia de quinta-feira, é minha folga, eu estou aqui para tentar, para ajudar a Tia Samanta, para terminar esse assunto, tá certo? Eu estou aqui para ajudar a Tia Samanta, para terminar esse assunto com vocês, também para vocês não ficarem prejudicados com relação a isso, então, por favor, sério, peço muita ajuda de vocês, e eu vou ficar com vocês até nove e meia, então, nove e meia já, já é nove e meia já, basicamente, tá certo? Então, por favor, ok? Então, vamos nessa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Sim. Sim, pronto, ó, aí, tá bom. Eu não sei por que agora, se... Quando você compartilha, abre uma tela. É a parte da sexta questão, aí, gente? É, é, assim, ó. Pronto, ó. Pronto. Ó, já estava nela. Ela, ela disse que não era para... Para... Para não era para pintar, ela disse. Eu não entendi. Tá certo, ó, vamos lá. Vamos lá, veja o que a sexta questão pede. Oi? Vamos lá, aula para nove e meia, não? Até nove e meia. Vamos lá. Eu não sei, não. Vamos. Ó, gente, ó. Ele pergunta, na sexta questão, o seguinte. Pinte amarelo. A pergunta pede para pintar. Não sei o que a professora falou para vocês. Pinte amarelo. Os ventrículos e de vermelho, os átios. Então, ele já está dizendo aqui, gente, ó. Quais são que vocês vão pintar. Isso aqui são os átios. Então, no caso, átio direito. Onde vocês vão pintar de verde. Isso aqui é outro átio. Átio esquerdo. Tá certo? Tá certo? Aqui, ó. Embaixo. Então, átio, a entrada. Direito. E aqui embaixo, átio e esquerdo. E vocês vão pintar de verde, os ventrículos. Os ventrículos dessa parte aqui, gente, ó. Tem isso aqui. E virei. E virei. Dá para perceber? Vocês conseguem observar? Vocês estão vendo a seta? Vocês estão vendo a seta, ó. É isso aqui. Que é o átio. Vai ser de verde. E isso aqui é outro átio. Também de verde. Agora, aqui, ó. São os ventrículos. E esse aqui é o esquerdo. Vai ser de amarelo. E esse aqui é o outro ventrículo. Também de amarelo. Ok? Alguma pergunta? Não. Diga. O senhor vai passar aquelas páginas. O que ficou? O que ficou? Gente, ó. Calma. Desculpa. Ciências. Ciências. Tá certo? Ciências. Vamos falar só de ciências. Tá certo? Tá certo? Só ciências. Porque eu vou ter que andar o máximo. Depois a gente vê o resto da vida. Afinal, a gente conversa sobre isso. Aí, ó. Explica a função de cada um. Aí tem lá. O átrio ventrículo esquerdo. E possui o sangue arterial dos pulmões para o restante do corpo. O átrio ventrículo direito. Direitos. E possui o sangue venoso. Para os pulmões. Então, só um sangue que vem... Oi? Oi? Oi. . . . . . . . O que eu posso pintar de outra cor que eu não achava, Matheus? É, vá, pinta. Então, existe diferenças entre hortas e artérias, não é isso? Eu acho que a professora explicou para vocês, a horta, ela leva o sangue do coração para o corpo e as artérias levam o sangue do corpo para o coração, para ser oxigenado. Então, o coração é como se fosse uma bomba, tá certo? Ele tem função de cisto e de astro, o coração é como se fosse uma bomba, literalmente uma bomba, que faz com que o sangue do nosso corpo sempre fique em circulação. É feito um motor, né, Matheus? É como se fosse, rapaz, eu não comparo, assim, eu não vejo como um motor, direitamente, assim, eu comparo, claro, é, é, a função do motor, mas a maior função, eu acho, o mais comparado mesmo, é como se fosse uma bomba. Quem tem, quem tem aquário, quem tem aquário aqui, ou já viu uma, você já viu uma? Isso, ele fica bombeando a água, né, ele pega a água, purifica a água e joga a água de novo no aquário. Ô, Dio, quando eu morava na casa da minha avó, eu tinha um aquário que tinha dois peixinhos, um chamava Beribaldo e o outro Douradinho. Bora, 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 vamos terminar. Já vou passar, tá certo? Posso passar? Posso passar? Assim, pra não demorar muito, gente, eu aconselho a vocês dar print. Se você der um print e depois fazer, tá certo? Aí já não demora tanto assim, não. Isso aqui é a sexta questão da página 45, vou passar pra 46, tá certo? Eu vou passar. Vamos lá. Aqui, ó, é um complete. Deixa eu dar um zoom aqui, pra ficar mais fácil pra vocês observarem. Ó, ó, complete. O coração, o meu coração é um órgão que bombeia, como eu falei pra vocês, o sangue, tá certo? Plasma, pelo corpo. A partir do movimento de, como eu falei pra vocês, contração, ele contrai e dilata. Então, ele contrai e dilata, tá certo? Então, contração, ele relaxa, é como se fosse um relaxamento. E dilatação, tá certo? É ativação. Basicamente, ele pulsiona, é como se fosse uma bomba mesmo. Que vai bombeando todo o sangue pelas artérias, tá certo? E pelas veias. Aí, um leva o sangue do coração para o corpo, e a outra, tá certo? Leva do corpo para o coração, pra ser oxigenado. Foi o coração e o pulmão, né? Como ele coloca aqui, o coração e o pulmão. Pra ser oxigenado. Posso passar? Opa, tem gente aqui, peraí só um instante, tá certo? Pode passar, porque essa questão a gente fez na classe que tem a corrigir. Foi. Pronto, vai ser mais fácil. Ó, pra quem chegou agora. Aqui o desenho. Isso aqui é quando ocorre, gente, tá certo? Uma parada cardíaca. A gordura, ela evita o sangue passar. Tá certo? A gordura evita, vai tampando. É como se fosse uma mangueira. Uma mangueira de jardim, entupida. Evitando a água. Já explicou isso daí pra gente, Kito. Já explicou isso daí pra gente. Tá bom. E que esse negócio azul, ele vai expandindo a gordura. Isso. Esse negócio azul é um... É chamado de estente. Tá certo? Estente. Que ele vai expandir, ó. Ele vai criar como se fosse uma passagem. Cardíaco, né? Estente cardíaco. Ele vai criar uma passagem para poder o sangue... Ele vai expandir a gordura para poder que o sangue possa bombear. É por isso que é bom, gente, ó. Vocês começaram desde cedo a ter uma boa alimentação. Para evitar esse tipo de coisa. Tá certo? Vamos lá. Agora... Último capítulo. Os jeans e o sistema urinário. Certo? Para terminar, vamos falar sobre os jeans e o sistema urinário. O capítulo anterior falou de sistema cardíaco. Tá certo? Vou ser mais exato, né? O sistema é cardio... É todo um sistema. Tem um conjunto. É cardio pulmonar, né? Porque você tem o pulmão e o coração. Um bombeia e outro oxigênio. Ela leva oxigênio para o corpo. Agora não. Oi? Não é cardiovasculado, não? É... Porque eu não sei até onde ela se aprofundou com relação a isso. Tá entendendo? Mas, assim, o que deu para perceber no final das questões... Que não é só vai falar... Ele só não abordou a atenção só do coração. É cardiovascular por causa das veias. Não é se veias. Por exemplo, você sabe... Eu acho que ela falou para isso para vocês. Você sabe dizer qual é a maior artéria do nosso corpo? Ela é a principal. Ela leva o sangue para o corpo todo. Ela explicou isso para o coração. Não, mas eu acho que é o coração. Não, é a artéria. Estão conversando no chat, né, gente? Por favor. Parem, por favor. Conversando no chat. Depois vocês mandam o print. Depois a gente conversa. Certo? É, tá, Cisio. Desse jeito que você tá... Tá ficado, né? Aí tá explicando. Tá brincando. Vamos lá. A maior artéria do nosso corpo, gente, é chamada de horta. Artéria não, né? Veia horta, né? É uma veia. Ela é larga. Para não ter ideia, temos uma chamada femoral. E dá para colocar uma caneta dentro dela. Imagina. Como ela é larga. Dá para colocar uma caneta dentro dela. Então, vamos lá. A função dos genes. A mãe de Zeca estava há bastante tempo sentada conversando com as crianças. Aí falou, né? Com licença, crianças. Preciso ir ao banheiro, beber muita água por causa desse calor. Então, ela, por causa do calor, beber muita água. Aí temos aqui duas perguntinhas. Você conhece a função do sistema urinário? Qual é a função do sistema urinário? Qual é a função dos nossos genes? O coração é uma bomba. Os genes é um filtro. A função do sistema urinário é filtrar o sangue. Quando ele bebe, ele só fala o rinzinho e como funciona. É porque ele está cortando o que você está falando. Aí eu não estou entendendo. Então, vamos lá. A função do sistema urinário é filtrar o sangue. Toda vez que você bebe, ingere algum líquido. Esse líquido, ele é filtrado nos seus rins. Por isso que é bom, gente, sempre tomar água para sempre ter o corpo hidratado. E também para que não venha a ocorrer. Não sei se você já teve algum, já tiver algum paraíte. Que tiver, por causa de falta de bebida, beber pouca água durante o dia. Ele teve pedra nos rins. Tá certo? O meu briso teve. Teve pedra nos rins. Muitas vezes, pedra nos rins é porque bebe pouca água. Nós devemos beber aproximadamente 12 litros de água por dia. Ok? Olha, ó. Você sabe qual é a relação, a função com a quantidade de água que bebemos? Vamos lá. Peraí a atenção. Ó. Quanto mais água, tá aqui em cima. Quanto mais água tomamos, maior a sua quantidade no sangue. Logo, ela será filtrada e eliminada com maior frequência. Então, quanto mais água você bebe, mais o seu rins filtra, tá certo? Essa água do seu sangue e é eliminado, é expelido. Vai fazer xixi, como nós falamos, né? Aí, a terceira questão pergunta, né? Mas qual órgão separa do sangue os resíduos que não servem, tá certo? O órgão que separa do sangue os resíduos que não servem é os rins. E nós... Essa aqui de baixo sim, essa daqui, ó. A terceira. Nós temos dois rins. Aqui? Oi? Seu áudio deu uma travada pra mim. Oi? Eu acho que a tua internet tá ruim. O que tu tá falando também, não tô conseguindo ouvir você falar direito. Ó. Deu uma travada não, tio. Tá certo. Nós temos dois rins. Tá certo? Eles parecem, gente, com feijão. O formato dele, gente, veja só. Não é que eles são do tamanho de um feijão. Tá certo? Não é que eles são do tamanho de um feijão. Mas eles parecem dois feijões. Ele tem um formato, aquele desenhinho do feijão. E eles têm aproximadamente 12 centímetros. De comprimento, de altura. Tá certo? 12 centímetros é isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, 12. É mais ou menos isso, 12 centímetros. Meu pão tem 20, a metade é isso aqui. O tamanho dele. Isso daí é o tamanho do rio da gente? Oi? Isso daí é a estimativa do rio da gente? É. Então, ele fica... É uma estimativa, tá certo? O senhor tá com... O senhor tá com... O senhor tá com... O senhor tá com... É o que, Gabriela? Eu não tô entendendo o que você tá falando. É porque o senhor estava com a câmera desligada, estava falando justamente para a gente, e falou assim, eu estava com a câmera desligada, estava com a câmera desligada. Eu não estou, juro que eu não estou entendendo o que você está falando. Tá bom, amor, vamos continuar. Infelizmente, está cortando, o teu áudio está longe. Desliga o teu áudio, amor. Ó, tá certo? Então, é o gins que filtra toda, toda a toxina. É o gins que filtra toda a toxina do nosso corpo. Ó, como eles se parecem. O teu. Oi. A gente, quando a gente tem um gins e perde um, a gente fica com dois por cento de vida? Tem condições de sobreviver normalmente. Assim, como temos dois gins, com um só, claro que você vai ter cuidados maiores. Quando você fez uma pergunta muito interessante, quando uma pessoa, como eu falei para vocês antes, quando uma pessoa, qual é a função dos gins? Filtrar a água que a gente bebe. Não só a água, todas as impurezas. Tipo comida? Bebida. Bebida. Todas as impurezas. Por exemplo, quando você bebe uma Coca-Cola. Tipo um suco. Um suco. Um suco. Ele filtra a água, as impurezas e joga na urina. E joga, ele joga na urina. Isso mesmo. Ele filtra. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Diga, amor. Porque é boa a gente estar sempre no banheiro. Isso. Eu acho que o senhor não vai saber responder, olha. É porque depois desse dia eu falo tanto sobre o urina, essas coisas. Aí eu quero perguntar para o senhor. Quando ocorre a misturação? Como ocorre a misturação? O sangue, o cintura, o cintura, o cintura sai ou é outra coisa? Ô, meu amor. Veja só. Isso é assunto para outras aulas. Tá certo? Isso é um assunto para outras aulas. Que a tia Samanta vai explicar para vocês. Então, eu não vou adiantar o assunto que ela vai falar. Tá certo? Porque a gente não tem tempo para isso. Eu não tenho. Nós não temos tempo para isso. Então, a gente vai tentar adiantar o máximo. Que ela vai falar sobre isso. Mas quando... Na terceira unidade, né? É, basicamente na terceira unidade. Quando você estudar o sistema reprodutor. Tanto masculino quanto feminino. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Esse aqui é o formato, como eles parecem. A gente parece dois feijãozinhos, ó. Os caroços de feijão. Tá certo? Então, um leva o sangue, a artéria. Leva o sangue do corpo para ser filtrado. E o outro, a veia, leva o sangue dos rins para o corpo. Então, o coração... Então, junto com o coração, os rins, eles trabalham junto. Tá certo? Então, o coração bombeia, passa pelos rins, filtra, joga para o corpo. Tá certo? Então, o coração bombeia o sangue, jogando para o corpo. Depois passa para os rins. E é direto. Como nós temos o... E eu acho que foi o Benício que fez a pergunta. Como nós temos dois rins, podemos viver só com um. Podemos viver. Porém, quando os dois rins, quando os dois rins falham, é obrigado a fazer um procedimento chamado hemodiálise. Que é ligar o seu corpo a uma máquina para fazer essa filtragem. Você já ouviu falar desse... Já, é hemodiálise. Hemodiálise, você já ouviu falar? Ele já ouviu falar do nosso pulmão, do Amaduka, e vamos fazer ele retornar. Isso, vai filtrar, né? É porque... Essa máquina faz a função do que o rin não está fazendo na pessoa. Isso, isso. Essa máquina... Não está nãoificado, não está trabalhando direito. Isso. Aí, a hemodiálise serve para isso. Isso. Para filtrar, para fazer o que o rin não está fazendo. Isso. Isso. A hemodiálise, ela vai fazer... Ela vai ter a função que o giz não consegue realizar. Está certo? Então, ó... Oi? Uma é fechada e a outra é tipo abertura, já, né? É porque... Não, não. É porque... Calma, calma. Uma imagem... Não é que é um... É não, não é só. Uma imagem é como ele é fechado, por fora. O aspecto dele por fora. Uma da imagem, a imagem à esquerda, é como é o aspecto do giz por fora. Está certo? Já o outro é como ele é por dentro. Então, se o coração é uma bomba, o giz é o filtro. Está certo? Então, ó... Os giz são compostos de unidades menores chamadas néfrons. Elas são responsáveis pela filtração. É como se fosse o filtro. Esses néfrons são como se... Comparando com filtros. Está certo? Então, eles são muito pequenininhos. Muito, muito. Está certo? Para você ter uma ideia, esses néfrons, eles são de escadas microscópicas. Você não consegue observá-los, ver a olho nu. Você só consegue observar através do microscópio. Eles são... Eles que fazem a função de filtrar toda a impureza do sangue. Aí você vai dizer assim, mas Geógio, o que é uma impureza? Uma água, ela é uma impureza. Está certo? Uma água... Por exemplo, o que acontece com a urina quando bebemos por água? Qual é a cor da urina? Transparente. Amarela. Oi? Transparente. Transparente não. Quando nós bebemos por água, a urina, ela fica com a cor da urina mais amarelada. Mas quando a gente bebe muita água, ela fica transparente. Por quê? Porque a água hidrata. É porque não só a água hidrata, mas você vai ter uma quantidade maior de água no sangue. Então, você vai retirar, o rígido retira todas as impurezas e vai expelindo, quanto maior a quantidade, vai deixando a urina mais clara. Não é impossível que a outra coisa, a não ser a água saia amarela. Independentemente, a cor vai sair amarelada. Mas, gente, é errado. Eu sei que... Vou falar aqui uma coisa que dói. Eu falo a mesma coisa. O certo não é beber Coca-Cola. Coca-Cola tem muitas impurezas, muitas substâncias tóxicas, muitas substâncias que fazem mal. Então, se é para hidratar, não é Coca-Cola. Se é para hidratar, bebemos água, que tem menos impurezas. Ah, Jorge, a água é pura? Não, mas a água tem sais, que isso... Esses sais são tirados do sangue através do giz. Jorge, a água tem sais? Sim. Para você ter ideia, é colocado até flúor. Flúor. Para evitar a cárie no dente. Na água, é colocado lá. Flúor. Flúor é uma substância que evita a cárie no dente. E essa substância é colocada na água para evitar essa questão da cárie. Então, é uma impureza que o giz tira do organismo. Aí, ó, a quarta questão é a imagem indicada. Aqui, ó, a quarta questão é essa aqui, ó. Vocês vão colocar artéria e veia. Artéria, a vermelha e a veia, a azul. Certo? Isso aqui é para responder... Essa quarta questão. Artéria, vermelha e a veia, a azul. Vocês colocam dessa forma aqui. Aí, vamos para o quinto. Ó. Na sua opinião, por que existe vaso sanguíneo no giz? Tite, qual é a função desses vasos sanguíneos? Ó, vocês vão colocar aqui, ó. Transmite vários líquidos saudáveis. Não. Ó. Esses vasos sanguíneos, eles têm a função... A veia serve para transmitir sangue para o rins e a artéria... Eu esqueci. Artéria? Eu esqueci. A artéria serve... Eu esqueci, tio. Ó, tá aqui, ó. Olha para a imagem. Tá aqui na imagem, ó. A presença de veias e artérias com a função dos rins, que é de purificar o nosso sangue. Purificar. Uma leva... Uma leva até a veia. Leva o sangue dos rins para o corpo e a outra leva do corpo para o rins, para ser filtrado. Tá certo? Deixa o nosso sangue filtrado, né? Isso. Ó. Então, a função dos rins é filtrar todas essas impurezas. Quando você bebe muita água... Jorge, é bom beber muita água? Não. Você tem que beber uma água com a quantidade que o seu corpo necessita. Por exemplo, estudos dizem que nós devemos beber aproximadamente dois litros de água por dia. O ser humano necessita de dois litros de água por dia. Ah, Jorge, eu vou beber quatro. É bom? Não. Por quê? Quanto mais água eu bebo, mais o que acontece com o meu corpo? Quanto mais água? Mas você, como eu posso dizer... Mas você vai xixi. Mas vai prejudicar... Você vai pegar a barriga. Não. Vai prejudicar o rins, porque ele não vai ter como filtrar tanta água? Ele vai trabalhar mais, basicamente isso. Ele vai trabalhar tanto que vai acabar com o santo e vai... Vamos dizer que sim. Então, a gente não deve beber muita água. Ah, Jorge, então não é para beber água, não. A gente tem que encontrar o equilíbrio para o nosso corpo. Eu bebo dois copos de água, dois de manhã... É, o ideal é dois litros por dia. Não é de uma vez só, não. Você bebe um pouco de manhã, tarde, pouca noite. Tá certo? Por quê? Ah, eu vou beber agora quatro litros de água por dia. Não. Vou beber cinco litros de água por dia. Não. Isso também é prejudicial. Tio. Tem gente com o áudio ligado. Desligo o áudio. Desligo o áudio. Aí, ó, o sexto. Esquim e outros órgãos que também utilizam sangue. Me escreva abaixo também. O básico e o fígado também. São órgãos, tá certo? Que utilizam o sangue como o coração e o giz. Eu coloquei coração. Isso não. Não, meu amor. Você já viu o coração. Tá aqui, ó. Basso e fígado. Basso e fígado. Bom dia, Ana Beatriz. Chegou agora. Bom dia, viu, amor? Foi a Ana Beatriz e outra pessoa. Chegou agora que eu não vi. Maria Luíza. Maria Luíza. Bom dia também. Ó, base e fígado. Ok? Aí tá lá. Zeca e Marina ficaram surpresos com a importância dos gins. O narrador do documentário, que ainda estava passando na TV, falou sobre o que acontece depois que o sangue é filtrado. O que acontece depois que o sangue é filtrado? Vamos ver? Página 49. Ô, tio, eu tava no final. Oi? Daquela quinta questão. Ok? Eu te mando o print depois, Mikannn. Patristo. É. Porque a gente vai demorar muito, assim. Tem que ser rápido. Vamos lá? Ó. Isso aqui mostra como um todo, como é o funcionamento do todo o sistema urinário. Tá certo? Que com o gins tem outros órgãos. Então, o gins é um dos órgãos do sistema urinário. Tá certo? Tem que ser minha ou parece que essa foto aí parece que é dois homens brigando pra pegar um gins? Vamos lá. Vamos ver essa foto aqui. Vamos ver essa foto. Ó. O gins atua no módulo independente na produção de urina. Além de eliminar substâncias tóxicas, o sistema urinário controla a quantidade de água no organismo. Tem que ter, como falei, o corpo, ele tenta procurar um equilíbrio. Nem pouco, também não muito. Tá certo? Então, outros órgãos, fora os gins, o sistema urinário é a ureter, a bexiga e a uretra. Vamos ver? Ureter, a bexiga, eu acho que a gente já ouviu falar, e a uretra. Tá aqui, ó. Temos aqui de todo o sistema urinário. Você tá vendo aqui os gins, que tem a função de filtrar. Depois, é jogado, tá certo? Esse sangue filtrado, né? As impurezas. Não é o sangue que é filtrado, não é o sangue que é jogado. As impurezas são jogadas para a ureter, que é esse canal amarelado. Depois, fica acumulando na bexiga essas impurezas. E ela é eliminada pela uretra. Aí, é onde nós fazemos o xixi. Tá certo? Então, o esquema é o seguinte. Os gins filtram o sangue. Os gins filtram o sangue. Essas substâncias toxas, que o corpo não precisa, é eliminada. De que forma? Então, os gins, eles vão filtrar. E toda a impureza, ela vai ser eliminada de que forma? Vai ser eliminada pela ureter, que é esse canal amarelado. Vai sendo acumulado na bexiga. Oi? Ureter, não, tio. Ureter. Ureter. Não, a ureta fica lá embaixo. Então, a rosinha, é a ureta? Ureter. Eu tô falando canal amarelo. O canal amarelo. O canal amarelo é... Amarelo é... Esse daqui, ó, tio. Tá vendo, tipo, aquele negócio, embaixo, que a pessoa fica apertando assim, rosa. O nome daquele galho é a uretra. Eu jurava que você tava falando disso. Hum, tá. Mas existe a uretra. A uretra é já o finalzinho do sistema urinário. Tá certo? Tá certo? É onde... Basicamente, é onde vai sair o xixi. É a uretra. Onde vai sair o xixi. Tá certo? Então, vamos lá. Você bebeu muita água. Se for pra festa, tomou muita Coca-Cola. Muito refrigerante. Aí você... Os seus rins... Vai filtrar toda a impureza que está dentro do sangue. Que o teu corpo não precisa. Ele vai filtrar. Essas toxinas. Esses... Vamos dizer assim. Esses rejeitos vão ser encaminhados para a ureter. E vai ser acumulado na bexiga. A bexiga é como se fosse uma bolsa. Tá certo? A bexiga é como se fosse uma bolsa. E... Essa bolsa, quando... Ela tá cheia, é como você sente aquela vontade de fazer xixi. E vai ser eliminado pela uretra. Deu pra entender, sim ou não? Sim. Pronto. A bexiga é como se fosse uma bolsa. Uma bolsa, né? Então vai acumulando, acumulando, acumulando. Ai, ai, ai. Tô com vontade de fazer xixi. Aí você vai. E todas as toxinas, tudo que o seu corpo não precisa, vai ser eliminado pela ureterra. Certo? Ela fica cheia demais e não entra mais. Aí você precisa eliminar, né? Então. Aí você precisa eliminar. Aí, ó. O sangue chega aos gins pela artéria renal. E após circular pelos gins, os néfrons, pelos gins e néfrons, o sangue retorna à veia renal. Os resíduos de filtração passam pela ureterra, como eu falei pra vocês, até a bexiga, onde ficam armazenados, como se fosse uma bolsa, para posteriormente serem eliminados pela ureterra. Isso aqui é um esquema. Chegou gente aqui? Temos aqui a sétima questão. Responde essa sétima, tá certo? Quando temos vontade de ir ao banheiro para urinar, qual componente do sistema urinário está cheio? Como uma bolsa? Uma bexiga. Isso. 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 Aí ele, ó. Na oitava questão. Faça setas amarelas. Um desenho assim, indicando o caminho da urina no sistema urinário. Então, literalmente, ele passa pelos gins. Passa pelos gins. A resposta já está dando aqui, ó. Passa em vermelho. Vocês estão vendo aqui a vermelha? Ó. Como se fosse aqui, ó. Isso aqui, ó. Eles vêm em vermelho, nessa aqui, ó. Na artéria renal. Eles entram na artéria renal. Passa pelos gins. Aos néfrons. Aos néfrons. Filtra. Aí ele é eliminado. Posteriormente. Tá certo? Pela ureterra. São acumulados na bexiga. E, por último, passa pela ureterra. Então, assim, ó. Ele vem daqui de cima, ó. Ele vem de cima. Chega na artéria renal. A artéria renal leva o sangue para ser filtrado. Tá certo? Nos gins. Os néfrons, que são como se fossem filtros. Pequenos filtros microscópicos. Filtram. E os resíduos são eliminados pela ureterra. Chegando na bexiga até a ureterra. É assim o desenho, o esquema. Aí, ó. A nova questão. O tio volta lá, tio. Tava te fazendo. Rapaz, tem que ser rápido. Eu falei. É só um desenho. Você não pegou uma seta. É como se fosse um desenho. Em cima. Aqui, ó. Eu falo uma seta em vermelho. Ele vai dentro do rio e desce até a bexiga e até a ureterra. É. Começa aqui em cima. Vocês estão vendo a seta no meu computador? Vocês estão vendo a minha seta no meu computador? Vocês estão vendo a seta no meu computador ou não? Aqui, ó. Ó. Ele vem aqui, ó. Vem. Passa por aqui. Aí passa pelos rins. Depois desce pelo amarelo, a ureterra. Vai descendo, ó. Pelo amarelo, que é a ureterra. Amarelo, né? Como se fosse um creme. Um pouco de creme. Depois pela bexiga e por último pela ureterra. Eu vou passar, né? Aí tem lá, ó. Nossa! Está muito calor. Hoje eu estou suando. Aí eu faço a pergunta. Por que suamos? Aí a Nona pergunta é o seguinte. O que você escolheria, Marina? Por que nós transpiramos? Está certo? Por que nós transpiramos? Para eliminar regido. O que é o suor? Para eliminar regido. Isso. 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 Ó. O suor tem duas funções. Está certo? Duas funções. O suor, ele elimina resíduos. Então, novamente, o que o teu corpo não quer. Está certo? E a outra coisa também. Outra coisa também. O suor serve para manter a temperatura do corpo nivelada. Então, quando você está com um tempo muito quente, a temperatura do teu corpo sobe. Então, um dia muito quente, um dia com muito sol, a temperatura do teu corpo sobe. Então, você começa a transpirar por dois motivos. O primeiro motivo. Para eliminar resíduos do corpo. São substâncias que o corpo não quer. Não precisa. E outra coisa também. É para que a temperatura do teu corpo fique sempre. Se eu não me engano, a temperatura do corpo, a temperatura média do corpo, parece que é 36 graus. 35,5, 36 graus. É 36 graus a temperatura média do corpo. Passou disso, a pessoa já está febril. Passou disso. Passou de 35, 36. Ah, Jorge, eu estou com 37, a pessoa. Eu acho que vocês já ficaram doentes. A mãe colocou para vocês um termômetro. Deu lá 38. Aí a mãe e vocês ficaram até preocupadas, né? Eita, até com febre. Então, o teu corpo, ele tem que estar em uma temperatura normal. Nem alta, nem baixa. Tem que estar em uma temperatura nivelada. Porque também, se teu corpo baixar muito, você pode também morrer. Por hipotermia. Por exemplo, quando a pessoa vai para esses lugares que nevam bastante, tem que se agasalhar muito. Por que tem que se agasalhar? Ah, porque tem um frio. Não só por isso. É porque do corpo tem que ter... Oi? Agora eu entendo. Porque toda vez que o cindente é decente, mas tem que ter uma situação que é desesperada. É isso, porque pode levar a morte, convulsões. Então, o corpo, ele sempre procura manter uma temperatura padrão. Tá certo? Aí tá lá. Outros meios de expressão em nosso corpo. Pode pedir, eu tenho para a sua... De ligo áudio. De ligo áudio. Obrigado. Ó. Assim como o Zeca e Marina, você aprendeu que a eliminação, ou seja, a excreção, eliminação, excreção de resíduos tóxicos do nosso corpo é feita principalmente sob a forma de urina. Forma de urina é a principal forma de eliminar as toxinas do corpo. Tá certo? É a urina. No entanto, existem produtos de excreção que também são eliminados pelos pulmões e pelo suor. É o caso do gás carbônico. Quando nós respiramos... Então, nós inspiramos pelo nariz. Então, nós inspiramos oxigênio. Oxigênio. Aí, esse oxigênio entra pelos pulmões e vira gás carbônico. E nós soltamos pela boca. Então, a forma certa, correta da respiração é inspirar pelo nariz e respirar pela boca. Então, você inspira oxigênio e solta gás carbônico. O gás carbônico, ele não serve para o nosso corpo. Tá certo? Então, se você ficar numa sala, hipoteticamente, se você ficar numa sala toda fechada, toda fechada, toda lacrada, só com gás carbônico você vai morrer. Você morre. Porque o nosso corpo, ele não sobrevive com gás carbônico. Tá certo? É o caso do gás carbônico que é produzido na respiração celular, eliminando na... E eliminado na expiração. Então, você inspira e inspira pelo nariz e expira pela boca. Tá certo? Já a ureia é excretada por meio da urina e do suor. Ureia é uma substância que nós eliminamos tanto pela urina, tá certo? Como também nós eliminamos pelo suor. Aí tem a décima questão. Sente outras alterações que ocorrem no nosso corpo durante a utilização de atividades físicas. Por exemplo, quando vocês estão na aula de Tia Luana, quando vocês estavam na aula de Tia Luana, e quando elas faziam aqueles circuitos, pra vocês ficarem correndo, dando voltas. Então, quais eram os sinais ou outras alterações que teu corpo fazia, dava, fora o suor? Aumenta o ritmo cardíaco, ficar cansado, ficar ofegante e quase passar a semana só. O que é aumentar o ritmo cardíaco? Teu coração, ó, começa a bater acelerado, né? Tia Luana, vai, corre logo aí. Então, teu coração começa a bater mais rápido, né? Então, é o aumento do ritmo cardíaco. Outra coisa também, você começa a ficar cansado. Porque cansa. Atividade física cansa. E não sei se vocês já perceberam, como mesmo você parando, você fica o quê? Já correram, já deram um pique muito forte, uma corrida muito forte. O que você fica? Teu coração fica, parece que teu coração vai estourar, né? O teu coração parece que vai pular pela boca. Então, isso aí aumenta o ritmo cardíaco. Eu tenho outra pergunta. Não sei, porque quando a gente, tipo assim, a gente tá com febre, aí a mãe da gente fica, vê a gente suando e fica mais aliviado. É o seguinte. A febre, normalmente. O teu corpo, o teu corpo, ele tem que estar numa temperatura padrão. Nem baixa, nem alta. É uma temperatura média. Uma temperatura média. É o que ele tá dizendo aqui, né? É o que nós chamamos de equilíbrio térmico do organismo. Então, ele tem que estar naquela balançazinha. Quando você tá com febre, tá certo? A temperatura do corpo sobe. Como já foi dito antes. Quando você toma algum remédio, o teu corpo, ele tende a baixar essa temperatura. Tende que baixar. E o corpo baixa de que forma? Essa temperatura. Através do suor. O corpo elimina a temperatura através do suor. Então, quando eu tô correndo muito, na praia mesmo, na área da praia, e bate um sol quente, você correndo. Você não fica transpirando, você não fica suando muito. Ou quando você jogava um bola na quadra, você fica transpirando. Isso ali é a forma do corpo manter uma temperatura média. Isso ali é a forma do suor. Ficar transpirando, muito cansado. Isso. Isso. Você fica... O ritmo cardíaco aumentado, você fica cansado. Você fica ofegante, né? O que é ofegante? É aquela respiração meio sem ser controlada, né? Como se você estivesse cansado, né? Vamos lá, ó. A gente soa mais ou menos. Oi? A gente soa mais ou menos. Eu não entendi. Repete, hein? A gente fica soando mais ou menos. A gente fica soando mais ou menos? Não. Mais ou menos. Oi? Onde a gente soa mais. Quando nós soamos mais? Quando a temperatura... Onde a gente soa mais. Corumbi? Mas a parte do corpo que soa mais. Ah, qual a parte do corpo onde nós transpiramos? Nós transpiramos pelo corpo todo, gente. Debaixo das axilas. Claro que tem cantos que é mais evidente. Como debaixo das axilas. Tá certo? Pelas costas. Então, quanto maior a parte do corpo, quanto maior a parte do corpo, mais transpiração. Pelas costas, por exemplo. Ó. Já correram e já ficaram com as costas todas molhadas? Sim. Eu sempre... Já jogaram bola, já ficaram com as costas todas molhadas? Por quê? Uma parte grande do nosso corpo. Ou já correram e abaixaram assim, e pegaram o suor assim, ó. E ele tava na testa. Então, o teu corpo, o teu corpo... O suor sai por todas as partes do teu corpo. Claro que quanto maior a parte, tipo o tórax, né? Que é essa parte aqui, ó. Nosso peito. As costas, por ser uma parte maior, são áreas onde transpiramos mais. Então, o corpo... Aí tem lá. O suor é um líquido inodoro. Inodoro quer dizer que não tem cheiro, tá certo? Inodoro é um que não tem cheiro. Secretado. Secretado é expelido. Tá certo? Ele é composto de ureia, cloreto de potássio e água. O excesso de suor pode ocasionar mau cheiro, aquele chulézinho, tá certo? Devidação de bactérias e fungos. Quando você joga bola, quando vocês treinam, ou quando vocês vêm da escola, aí pega lá aquela meia. Aquela meia. E aquela meia tá com aquele mau cheiro, aquele odor. Fala, meu vídeo. O odor, aquele mau cheiro. Aquele mau cheiro são as bactérias e fungos se alimentando do seu suor. Ah, Jorge, como eu devo acabar com o meu chulé? Uma maneira... Também, mas trocando a meia todos os dias. Se você trocar a sua meia todos os dias, você refita bactérias fungos. Claro que também tem gente que coloca lá. Não, eu tenho a meia uma vez por semana. Então, você trocando a meia todos os dias, troca a meia, troca a meia, troca a meia. Ah, Jorge, troca a meia todo dia. Sim, porque se você trocar a meia todo dia, não vai proliferar bactérias, nem na sua meia, nem muito menos no seu sapato. Agora eu entendi, porque a minha mãe compra tanta meia pra mim. Ah, porque quanto mais meia... Ô, gente, mas eu não tenho tanto de meia que tá em saiva em mim, não. Tô tão longe. É o quê? Eu tenho, no máximo, três meias que dá no meu pé. Porque também, meu pé, é uma pé de bolo. Olha, é o certo mesmo, gente. O certo, o certo mesmo é trocar de meia todos os dias. O certo, ou no máximo... Porque eu vou contar muito sujo. Ou no máximo, no máximo... Mas eu boto um de bolo. Ou no máximo, a cada dois dias. Tipo assim, segunda e terça. Aí na terça-feira, tu bota a meia pra lavar. Aí na quarta-feira, quarta e quinta, tu bota pra meia na sexta. Então, três páginas por semana era o mínimo que poderíamos usar. Tá certo? Vamos lá. Ó, décima primeira questão, página 50. Quarta que página aparece? Deixa eu ver aqui. Esse assunto vai a pá... Tá acabando. 52... Até 56. Até 56. 54. É, até 56 mesmo. Começa. 55, 56. Vou tentar terminar. 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. Ó, tem uns 15 minutos antes do intervalo. Ó, qual a relação do sol de Otávio com a febre? Escuta com os colegas e anota. Gente, ó. A febre elevada aumenta a temperatura do corpo. Ó, você não fazia isso aqui, ó. Copia aí. A febre elevada aumenta a temperatura do corpo. Tá certo? Então, com resposta dessa... Desse aumento da temperatura, o teu corpo tende a diminuir, fazendo o quê? Eliminando o calor através do suor. E quais situações que nós suamos, né? É, transpirando, né? Durante atividade física, as aulas de Tia Luana. Campeonato de futebol da escola. Isso. Em situações de nervosismo, também. E de esforço físico e febre. Opa, peraí, calma. Bom, não. Já responderam aqui? Já terminava de responder o décimo segundo? Ô, Teodrinha, eu tava respondendo a página errada. Meu Deus. Eu tava respondendo a 51. Precisa atenção. Gente, ó. Ô, monta lá, tio. Aí é bronca, né? Deixa eu tirar a parte. Aí é bronca, né? Parece que passei rápido vocês demorando assim. Eu já terminei, tio. Pode passar, tio. Vou passar, né? É, Tio. É sério. Você tem print, Benício? Dá print aí, Tio. Dá print, Benício? Senão não vai dar tempo, não. Não sei se tem print, não, Tio. Sério? No celular? Tá no celular do cortador. No celular. Meu Deus, o que é isso, Benício? É só apertar no botão de desligar e o de menos, no mesmo tempo. Posso, Benício? Posso, Benício? Oi? Só falta esse final. Vamos lá. Ajeição aí, tem que ser mais rápido. Tá. Tá. Eita, tá aqui. Terminei, tio. Certo, página 51. Ó. Aí ele pede, né? Integramento com língua portuguesa. Gente, pessoal. Isso aqui é um aplicativo que vocês podem baixar. É chamado Órgãos 3D. Tá certo? É Órgãos 3D. É um aplicativo que fala sobre alguns órgãos do corpo. Tá certo? Esse aplicativo tá disponível tanto pra iOS, pra iPhone, como pra Android. É muito interessante vocês verem. Dá pra baixar no computador? Dá pra baixar no computador? Boa pergunta. Se o computador tiver Android, sim. Você baixa através? Você baixa na Apple Store ou na Play Store? Tá certo? Pelo computador não dá pra baixar pela Play Store, porque tem que fazer um negócio pela conta do Google. Viu? Ó. Isso aqui é integrando com língua portuguesa. O que você aprendeu em língua portuguesa é a função e a maneira correta de montar um seminário. Escolha um dos temas abordados nessa unidade em monte, em grupo. Aí a gente não vai fazer isso, não. Não temos como fazer isso. Tá certo? Nós não temos condição de fazer isso. Não temos tempo, né? De montar em grupo. Uma que nós não estamos em sala de aula. Tá certo? A primeira questão é a seguinte. Qual é a função de um seminário? O seminário é propagar o conhecimento e ouvir. O seminário é como se fosse expor ideias. Apresentar suas ideias e desenvolver assuntos variados. Então, é como se fosse uma explicação. Propagar ideias. O seminário é uma apresentação, vamos dizer assim. Tá certo? É uma apresentação. Você pega um assunto, por exemplo. Ah, eu vou falar sobre o coração. Vou botar. Fazer uma apresentação para o público. Claro. Tá aí, ó. Inclusive, a gente vai fazer um seminário na terceira unidade. É, deveríamos fazer, né? É porque... Isso aqui é o primeiro e o segundo. Quando já terminaram, eu já vou passar, viu? Para a página 52. Pera. Eu já vou passar para a página 52. Eu terminei o primeiro. Posso passar para a página 52? Eu vou passar, viu? Pode. Eu vou passar. De print, passa para o colega depois. Mas, assim, eu vou ter que passar. Tá certo? Senão não vai dar tempo. Eu vou passar para a página 52. Vou passar. 52. Ô, tio. Oi. É qual que é a aplicativa daquele órgão 3D que eu achei vários? O primeiro que aparece, Luísa. Eu oprimi o que aparece. Tá bom. Ó, vamos lá. Depois a gente baixa. Depois no intervalo... Eu já baixei, tio. Ó, façam aí esses seis agora. Esses três até o seis. Vamos lá, ó. Em quais situações são utilizados seminários? Ó, só precisa colocar aqui, ó. São utilizados seminários em aulas. Começa aqui, ó. Em aulas, palestras, reunião, reuniões ou encontros de pessoas. Até pessoas. Até pessoas. Só precisa só isso. Deixa eu ver aqui. Tio, eu vou baixar depois, porque eu tô sem meu celular. Tá certo. Então, depois você abaixa, Lu. Eu vou ver aqui. Copia aí primeiro, Lu. Depois você abaixa. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a tela do meu computador. 3D e ordem. É o número 3D e órgãos. É muito massa. Ó, na quarta questão. Entre as duas opções abaixo, qual é o importante para apresentar um bom seminário? Conhecimento prévio... O conhecimento prévio sobre o assunto. Isso mesmo. Aí, ó. Se tem três assuntos que você pode apresentar no seminário, isso aqui é pessoal, tá certo? Aí, com relação a esse assunto, nós podemos falar sobre a inspeção suor, filtragem do sangue, o caminhão percorrido pelo sangue. Até aqui, ó. E isso aqui tem a ver com esse assunto que nós estamos estudando. Expeção de suor, filtragem do sangue e o caminhão percorrido pelo sangue. Que função esse app tem? Pra você observar. Pra você ver como é que é a função de cada órgão do corpo. ou cada sistema, tipo sistema urinário, sistema cardiovascular, com a autorização dos pulmões, que é o sistema respiratório. Ele pergunta, ó. Quais são os elementos requeridos para uma boa representação? linguagem formal, discurso claro e objetivo e conhecimento do assunto, né, do conteúdo. Seminário, gente, é como se fosse uma apresentação de trabalho. E o senhor pode voltar para a quarta questão? Qual? Quarta. Ainda, querida. Sério? Conhecimento prévido do assunto. E quais são os recursos que nós podemos utilizar? Cartazes, apostilhas, banners. Tá certo? PowerPoint. E a apresentação. Pode usar PowerPoint só se for online. Não. Você utiliza PowerPoint no computador. Aí você vai lá e eu avanço. Depois projeta um da cachorro. Através do PowerPoint. Certo? Tio, já instalei esse negócio. Vou passar, viu? De frente aí, vou passar. Acabando já. Tá. Poucas leituras. Fala sobre o currículo. O que é o currículo? Para que são utilizados os currículos? Os currículos são utilizados para apresentação de emprego. É isso. Para selecionar uma pessoa. Aqui, ó. Selecionar uma pessoa a ocupar uma vaga de emprego. E o currículo? É isso. 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 selecionar uma pessoa para uma vaga de emprego. Você só precisa colocar isso. Vou passar para 53, tá certo? 52, tem a primeira questão embaixo da seta. Oi? A 52, tem a primeira questão embaixo da seta. Então, eu acredito que está respondendo. Olha aqui. Veja aí, observe. Você não está prestando atenção não, é? Preste atenção. Aí depois eu vou passar a página, tio. Está vendo? Aí temos aqui, ó. Um exemplo de um currículo. Isso aqui é só um exemplo, certo? De como é que é um currículo. Certo? Aí, ó. Aí, ó. Na segunda questão, grife meu currículo, elementos que ele escreve as informações pessoais da autora. Gente, as informações pessoais da autora são essa aqui, ó. O nome dela, essa parte aqui, ó. O nome dela, a rua onde ela mora, e o telefone. Isso aqui são informações pessoais. O nome dela, Denise Albuquerque. Vocês vão circular com a Nossa Senhora Aparecida e o telefone. Grifar. É grifar, né? Grifar. Grifar o quê? Vocês vão grifar as informações pessoais da autora do currículo, da dona do currículo. Então, no caso, vocês vão grifar Denise Albuquerque, rua Nossa Senhora Aparecida, o número, telefone. Essa parte aqui, ó. De cima do currículo. É para sublinhar, é teu? Isso. Ô, teu, eu fiz como é que é texto. Pode ser de caneta mesmo. Caneta do capítulo. Tem três. Ah, precisa de lápis, porque isso aí é uma questão. Vamos jeitando, vai até... Não, 54, ó. Onde tem que fechar aqui? Ó, vamos fazer o seguinte. O Pé-Lacos e o País. É, ó. Depois do lanche, a professora volta com que matéria? Educação física. Educação física e depois o início. Educação física e o clã de chacal de inglês. Vocês têm uma educação física, é? É. É de 8 e meia. Educação física de 8 e meia, é? A gente faz educação física depois do início. Então, ó. Vocês vão ter essas... Eu não sei se a Luana vai vir aqui. Gente, ó. Tem duas questões. Tem duas páginas que vocês vão fazer em casa. Essa é o assunto de hoje, tá certo? É a página 55 e 56. É três, não, tio? 55 e 56. São essas duas últimas páginas. Tá certo? Elas estão aqui, ó. Só isso, ó. Eu já tô mostrando pra vocês. Eu não tenho quatro. Não, não faço nada. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Se vocês forem rápidos, vocês podem tirar print de tela. E vai ficar com todo o assunto respondido. Vai... Eu vou dar os... Isso vai baixando aí pra dar o... Isso, ó. Tá dando... Isso. Isso. Aí nós terminamos todo o assunto. Tem print do terceiro e do quarto. Isso. Já conseguiram já? Sim. Conseguiram? Vamos lá. Pronto. Pronto. Ok. Eita coisa, tá gravado aqui. Quem não conseguiu printar... Pode. Ó, esse aqui é o quinto. Já tirei print da... Tirei print. Isso é o quinto. Novamente. Essa aula já está sendo gravada. Se você não conseguir, não tem problema, não. É só revir depois. É só revir no YouTube. Tio! Manda aí. Espera, Tio. Eu vou mandar aqui. Pera aí. Primeiro aí, Tio. Pera aí. Primeiro aí. Primeiro aí. Primeiro aí. Certo. Ó, quinto. E o sexto, A e B. Aí, ó. O sexto, C e D. O sexto, C e D. É tudo de primeiro aí, Tio? Tio, o senhor pode voltar lá no quinto e sexto? Porque eu apaguei o que eu... Querido, vê só. Novamente. Vocês vão ter que prestar atenção. Aí vocês toda vez, é essa mesma coisa. Volta lá, volta lá. Preste atenção. Não é... Tem gente... E onde é porque eu dei o print e se quer eu apaguei? Ah, tá. Tio, falta tirar o print do primeiro, Tio. Aí é ainda no primeiro, tá vendo? Toda vez é isso. Não é o primeiro, não. É o segundo. Grifnos, currículo, elementos. Eu já falei. Esse aí era pra grifar lá, na página 53, o nome dela, a rua, o telefone dela. Agora, ó. Terceiro e quarto. Posso passar? Pode. Vou passar, tá certo? E novamente, essa aula tá sendo gravada. Ó, esse aqui é o quinto, letra A e letra B. Vou passar, né? As experiências dela. Isso aqui tudo tá falando do currículo. Experiências, a formação, se ela tem algum tipo de idioma. Isso aqui é o... As experiências pessoais, aptidões pessoais, aquela formada, são as habilidades dela. Vou passar. 55, pra terminar. 55, primeiro e segundo. O conhecimento de Zeca passaram por um procedimento... Oi? Oi? Já tirei o crito. Já tirei o crito. Vai, o conhecimento de Zeca... Ô, tio. Oi? Eu não sei de aprender, não. Aí, o que acontece? Aí você propula essa aula depois... Tá certo? Tá. Tio, eu pergunto... Tio, qual é o de casa mesmo? Ó, novamente, ó. Primeiro e segundo e terceiro aqui, ó. Tio, mas essa página não é de casa, não? Não, não, não. Porque eu esqueci que a semana que vem é semana de prova. E vocês não podem ter atividade de casa, não. Ah, tio. Mas, tia, tá passando. As pessoas já estão passando. É, mas assim, não sei. Porque a semana que vem vocês não podem ter desculpa nenhuma de não estudar. Tio, na verdade, é tarefa pra gente fazer. Não é tarefa de casa. Você tá todo isso, cara. Eu vou passar a cadeia de atividades pra vocês, então. Certo? Não tem cadeia de atividades? Sim. Pronto. A gente passa a cadeia de atividades. A gente passa a esse capítulo de cadeia de atividades. Parece que João Pedro falou que tá na página 10, né, João Pedro? Não tem cadeia de atividades? É. Então, a gente passa até o finalzinho dele. Isso aqui foi tudo a aula de hoje. Aí, no caso da atividade, vocês não vão ter problema de responder. Falando sobre, na questão, olha, cálculos renais é pedra nos rins, tá certo? Então, falando sobre o giz, sistema urinário, sistema inscretor, outro sistema inscretor que, pra regular a temperatura do nosso corpo, o nosso corpo acaba transpirando, né, suando, né. E, nesse suor, ele elimina, tá certo? A uréia. A uréia. Aqui, na uréia, ele pergunta como ela é capaz de ser eliminada. Ela é eliminada pela uréia, pelo meio da urina. E, pra terminar, sétimo e oitavo, opa, sétimo, são as substâncias que compõem o nosso suor, que é a uréia, a água, o clorico de potássio, e sua função é garantir o equilíbrio térmico do nosso corpo, a temperatura média do nosso corpo. Oi? Oi? Em relação ao caderno de atividade, de geografia e de história, o que a gente vai fazer? Semana que vem. Mas, semana que vem, prova, tio. Vocês não vão ser liberados, não. Vocês não vão ser liberados, não. Então, tá. Tio, volta ali rapidinho. Tio, volta ali rapidinho, que eu apaguei o brinco. Tio, deixa eu ver aqui. Hum... A professora Luana. Ela... Ela entra agora. Ó... Agora não, né? Ela entra um pouco, mas pegou ali. Vamos lá, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver... Aqui. Vocês fizeram até a página 10, não foi? Segundo. Pronto, ó. Caderno de atividades pra vocês. Página 10. Se fizeram até a página 10. Página 11. A gente muito menos começou o caderno de atividade de ciência. Opa! A gente nem começou... Começou já. Começou já. Começou já. Então, vamos fazer o seguinte. O caderno... A aula de hoje não foi dada? Falando sobre o sorriso e o sistema urinário? Então, faça. Da página... Deixa eu ver que página é essa. Página 15. Até a página... 17. Caramba de casa? Sim. Do caderno de atividade. Que página 11? Vocês vão fazer a aula que eu dei. Qual foi a aula que eu dei? Sobre o quê? Não. O assunto. O assunto. O assunto. Qual o nome do início do capítulo? Qual o nome do início do capítulo? Início do sistema urinário. Pronto. Então, vocês vão fazer essa... Esse assunto no caderno de atividades. Que começa na página 15. Se você pegar o seu caderno de atividades... Pega o caderno de atividades aí. Eu peguei. Pegue aí. Qual é a página que começa o assunto? Rins e sistema urinário. Eu acho que... Deixa eu ver. Pegue e veja. 15. É na página 15. Oi? 15. Na página 15. Começa na página 15. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Sim. Tio, pode deixar agora. Professora Luana. Tem educação física. Vocês não têm? Tem educação física que ela está entrando. Ela já está na aula. Ela falou no chat. Isso. Ela falou no chat. Então, pronto. Tá certo? Tá certo? Meu. Tchau para vocês. Então... A página 15. A página 15. A página 17. A página 17. E a página 11. A página 11 e a 14 não faz. Não faz. 15 a 17. Certo? Certo? Certo, Márcia. Certo. Tchau, gente. Tchau. Cadê a notificação? Tchau. 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 Foi a aula de hoje. RIS e sistema urinário. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.